Olá amiguinhos, vamos brincar! Fogo no céu Mary França, Eliardo França O bode falou para o rato O céu pegou fogo O rato falou para a pata O céu pegou fogo A pata falou para o galo O céu pegou fogo Fugiu o rato Fugiu o galo Fugiu a pata Fugiu o bode O bode viu a coruja e falou Foge coruja, o céu pegou fogo O fogo vai cair na mata A coruja viu o céu e falou O fogo é um balão de São João O bode falou Um balão de São João? Vamos apagar o fogo do balão O fogo não pode pegar na mata O balão caiu O bode apagou o fogo e pendurou o balão E todos deram vivas a São João Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo Tchau 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 Tchau